Gente, hoje eu me sinto muito feliz de estar entregando a nossos alunos, professores e pais de família a escola cafeteira, uma escola reformada, climatizada, com carteira nova, com quadro novo, tudo novinho para o nosso povo, que eles são merecedores e os alunos também. Poder estar em uma escola dessa, harmoniosa para receber todos os alunos, professores, só tenho gratidão. E agradeço muito ao meu Deus maravilhoso por ter me dado força até aqui para vir trabalhando pelo nosso povo amapaense. E aí E aí E aí E aí E aí E aí